Quando Deus me manda falar, mas é a pura verdade. Aline, vi seus vídeos, Fran, e foi, minha linda. Obrigada, Aline, obrigada. Roda meus vídeos, Aline, roda aí minha playlist, ou pega um vídeo aí, meu, roda, Bela Vista também. Roda aí minha playlist, que depois eu rodo a sua também, Bela. E é assim, dessa forma. Luziano, oh glória a Deus. É verdade, meu amigo. Nós temos que falar sempre do amor de Deus na vida. É bom demais. 58 minutos de live. Falta apenas dois minutos para completar uma hora. Graças a Deus, obrigada pela presença de vocês. Obrigada a todos. E vamos que vamos, bora que bora. Bela Vista, eu estou rodando os teus vídeos, Fran. Obrigado, Bela Vista. Eu vou ajeitar meu telé, esse velhinho meu, que eu gosto de rodar nesse daqui, mais velhinho. Esse daqui é esse que eu faço, a live. Ele não tem WhatsApp, ele não tem nada. É somente para o meu trabalho. Esse aqui não tem WhatsApp, não tem nada. Esse aqui é só para o meu trabalho mesmo, sabe? Fazer vídeo, fazer live, somente. Ninguém liga para esse aqui, não toca. Porque não tem nada nesse tipo, só para o trabalho, Bela. Aí tem esse aqui, que é novinho. Esse aqui é novinho, é do jeito do óculos. Olha para cá, Bela. Ele é do jeito do óculos. É o óculos remendado e ele também. Mas esse daqui eu gosto de rodar nesse aqui, sabe? É o conteúdo dos amigos. Bela Vista. Eu tenho um também, mas é. Tenho um só para o trabalho, que se a gente não tiver um para o trabalho, faz live. E as pessoas ficam ligando. E aí bagunça tudo, né? Então, isso aqui, ninguém liga porque não tem chip, não tem nada. Obrigada a todos pela presença. Desde já... É isso mesmo. Desde já, eu quero agradecer a todos que compareceram aqui na live. Nossa amiga Rolê. Aline Magalhões, Bela, Luziano. Todos, 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 todos que vinha e que veio a live, que veio deixar seu apoio, que veio deixar seu comentário. Salmão está aqui, que teve aqui na nossa live. Todos os amigos que esteve aqui presente, aqueles que não puderam vir, aqueles que estão na moita. Um abraço, um ó... Um cheiro no coração para todos que estão na moita. Um abraço para Jaqueline, que não quis entrar na live, viu? E eu quero dizer para vocês, Jaqueline. Pai, eu gosto de brincar, minha filha. Não vai nessa, não, porque ele brinca mesmo, sabe? Não fica assim, não. Porque o pai, você já devia ter acostumado. Ele gosta de brincar mesmo. É... E a todos vocês que vieram nessa live de hoje, eu quero pedir a vocês que Deus venha nos abençoar, derramando suas bênçãos, a sua divina misericórdia, com seu poder, com sua glória. Que venha derramar chuva de rosas, chuva de bênçãos. Que venha derramar sobre nós saúde, paz, para que nós possamos juntos viver este amor tão grande que Deus tem por nós. E que Deus venha nos dar uma ótima madrugada, uma ótima noite de sono abençoada, com muita paz nas nossas vidas. Abençoe aqueles nossos irmãos que aqui não puderam estar, e aqueles que vivem nos leitos do hospital que Deus vinha nos abençoar. Dando-lhes saúde, dando paz, dando vitória para cada um deles. E a vitória para nós que aqui estamos, falando do amor de Deus. E junto aqui, na live do Paião do Brasil e Fran, um abraço no coração para todos vocês. Um beijo do Paião do Brasil, um abraço do Paião do Brasil e da Fran para todos vocês, meus amigos. Um abraço, Bela Vista. Eu amo você, Bela Vista. Eu amo você, Aline. Eu amo todos vocês. Eu amo todos vocês. Jaqueline, te amo também, Jaqueline. Deus abençoe a todos. E tenha uma noite de sono.